Estou de volta para mais uma super live e essa é uma live que tem caráter de podcast. Vou receber hoje aqui Tony Alisson, que tem mais de um milhão de seguidores, na verdade milhões de seguidores, se for contar todas as suas redes sociais, não apenas milhão de seguidor. Ele que é cantor, ele que é uma pessoa que fala muito sobre a palavra do Senhor. Ele que inclusive faz live todos os dias e que é um sucesso nas redes sociais. Um cara que tem impactado a vida de muita gente por aí. Doutor Luiz Teixeira, um grande abraço. Então vamos lá senhoras e senhores. Ó, já chega por aqui mandando essa live pelo menos para 21 pessoas. Quem pode mandar essa live aí para 21 pessoas, manda. E você que está assistindo essa live, não pelo Insta ao vivo, mas está assistindo pelo YouTube, ó, já comenta aqui embaixo quem eu deveria receber na próxima live, quem eu deveria receber no meu próximo podcast ou na minha próxima livecast, por assim dizer. Beleza? É, Tony Alisson já está por aí, se tiver, comenta aqui. Senhoras e senhores, é, quem está afim de crescer 10 vezes mais em 2024, escreva aqui para mim assim, ó, 10x, vai. Comenta aqui, ó, 10x, vai. Comenta aí, 10x. E aí, bom dia. Grande mestre Tony Alisson, seja bem-vindo por aqui, meu irmão. Gratidão, meu irmão, estar aqui contigo, alegria. Bom dia, bom dia a todos que estão aí ao vivo na live, Deus abençoe. Opa! Ô, Tony, eu resolvi transformar isso aqui mais do que numa live, numa livecast, um podcast. Até por recomendação sua, assim que acabar, eu vou pegar e vou colocar no nosso canal do YouTube, que é Paulo Machado Oficial, para otimização de conteúdo, isso é um hábito, inclusive, que eu aprendi com você. Então, como a gente vai para esse caráter de podcast, então eu vou bem naquele estilo mesmo, fazendo algumas perguntas aqui para você. Primeiro, seja muito bem-vindo por aqui. Fala para a gente aqui, já que quando a gente vai para o caráter livecast, o podcast, a gente pergunta mais sobre o convidado. Fala para a galera aqui, seu nome, fala de onde você é e o que você faz, irmão? Primeiramente, gratidão a todos aí, gratidão pelo carinho, pela amizade sempre, Paulo. Muito bom estar com você sempre, é uma alegria. Bom, eu tenho 35 anos, eu sou morador de Alphaville, nós somos quase vizinhos, praticamente vizinhos. Eu sou de Goiás, sou de uma cidade chamada Morrinhos, ela fica ali 20 minutos de Caldas Novas, quem conhece Caldas Novas sabe aí do que eu estou falando. E a minha cidade tem 40 mil habitantes, minha cidade natal. E eu fui chamado por Deus para uma missão, disse meu sim, né? Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. O escolhido é aquele que fala o sim, que toma a decisão de obedecer o direcionamento. E por causa desse sim, eu fui para o Brasil todo, levando uma mensagem, a maior mensagem do universo, a palavra, e o Senhor tem me levado aí a cada vez mais pessoas, graças a Deus. Uau, sensacional. Tony Alisson, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, querido. Já que eu falo sempre sobre hábitos, né? Essa livecast, esse podcast aqui, é sobre hábitos dos bilionários, dos milionários, das celebridades, dos atletas de elite, dos pregatores da palavra. Deixa eu começar com uma pergunta bem fácil. Qual que é o hábito que você instalou na sua vida, que te deu mais resultado? Se tiver mais de um, se tiver na dúvida, você pode falar aí. Mas qual o hábito mais poderoso que você já instalou até hoje? Paulo, eu acredito que o hábito mais poderoso que eu estarei até hoje, foi o hábito de orar. A minha conexão com Deus. Porque, veja, tem muita gente que fala que é cristão. Você fala que é cristão, às vezes até a pessoa é cristã mesmo. De coração ela é. Mas se ela não ora, se ela não tem esse hábito de falar com Deus mesmo, e aqui eu não estou entrando no âmbito de reza, de orações prontas, não estou entrando no âmbito de cerimônias, que é um culto, uma missa, não. Eu estou falando de você realmente ter com Deus. Tirar um momento para você rasgar teu coração, entrar em intimidade, gerar relacionamento com Deus. Esse, para mim, foi o hábito mais poderoso na minha vida. O restante eu faço. Eu tenho as minhas liturgias, eu tenho as coisas que eu faço, como todo mundo faz, mas o que mais mudou a minha vida foi gerar um relacionamento. E relacionamento, ele não é só de uma experiência. Relacionamento, você tem que ir se dedicando a ele. Então, a minha oração pessoal foi o que gerou esse relacionamento com Deus, que mudou a minha vida. Esse, para mim, é o hábito mais poderoso do universo, para mim. Eu não conheço outra ação mais poderosa, até mais que uma bomba no que há. É quando um homem ou uma mulher, ele aprendeu a orar. A orar mesmo, a falar com Deus. O hábito é uma obra. Então, vamos aprofundar isso. Como que você conversa com Deus, Tony? Pode parecer uma coisa simples a pergunta. Eu sei que você entende que não é, mas talvez alguém aí pense que é. Mas eu sei que você sabe que não é, porque você já começou diferenciando. Você falou assim, não se trata de algo pronto, não se trata de uma liturgia. Na verdade, você falou conversa. Fala para essa galera aqui, como é que você conversa e como que eles poderiam se aproveitar daquilo que você já faz na prática de longos anos, para eles fazerem também a partir de hoje? Paulo, eu sei que também você é um homem de oração, você é um homem de Deus, você já sabe do que eu estou falando. Esse formato de relacionamento, ele muda. Então, o jeito que eu falava com Deus há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, é diferente do que eu falo hoje. porque as demandas mudam, a nossa vida muda, a nossa mentalidade expande, como dizia aí Albert Einstein, depois que ele expande, ela não volta mais. Então, hoje, é diferente do que eu fazia antes. Vou te dar um exemplo de como eu fazia antes. Antes, quando eu tive minha primeira experiência com Deus, eu tinha uma fome de Deus, que era uma fome que eu precisava dela. Eu sou um cara que, dos 11 aos 15, dos 11 aos 15, era usor de drogas. Eu usava cocaína, maconha, bebia todos os dias. Minha vida foi uma desgraça na adolescência. E quando eu tinha experiência com Deus, eu fui batizado no Espírito e logo veio uma fome, uma fome desesperadora por Deus. Então, eu ia orar na madrugada, eu orava constantemente na madrugada. Eu passava cinco horas falando com Deus através da palavra. Então, era uma fome, uma necessidade muito grande. Então, era diferente. Hoje, as minhas conversas com Deus são mais brandas. Então, eu entro na meu relacionamento com Deus. Hoje, é mais... se trata mais de ter foco. Eu não sei se você vai entender o que eu estou falando. Eu não sei se eu vou conseguir explicar melhor. Porque, assim, não é fácil orar. Orar de verdade não é fácil. Porque você tem que calar o barulho externo, você tem que calar os pensamentos, você tem que limpar os pensamentos para você mergulhar em Deus de verdade. Então, hoje, muito mais sobre ter foco e vencer os barulhos eu ter que conseguir realmente orar. Então, hoje, como antes era aquele desespero por Deus, hoje é uma oração mais branda. Então, eu gosto muito de falar com o Espírito Santo. Eu falo com ele como que eu estou me sentindo, como que eu estou vivendo, os meus desafios. Eu peço iluminação, peço inspiração, peço sabedoria. para Deus. Mas, hoje, eu estou muito mais naquela questão, assim, Paulo, eu estou cortando as minhas necessidades. Eu não peço mais coisas para mim. Eu estou falando para Deus, Espírito Santo, eu te quero. Eu quero ter intimidade contigo cada vez mais. Mais do que as coisas que o Senhor pode me dar, eu quero te experimentar, eu quero ter intimidade, eu quero ter um relacionamento profundo, eu quero ter experiências contigo, porque, às vezes, a gente fica na fé muito de pedir coisas, né? E eu não acredito que a oração é para pedir coisas, mas a oração é para gerar mesmo essa amizade íntima que a gente tem que ter com o Espírito Santo. É engraçado, Tony, que, eventualmente, se tiver pessoa que não é cristã, você pode pegar, por exemplo, o livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, um cara extremamente consagrado nos Estados Unidos, você vai perceber que ele, o Napoleon Hill, eles escreveram livros que são consagradíssimos, que foram lidos pelas pessoas mais ricas do mundo nos últimos 50, 70, 80, 100 anos, a oração, ela está no topo, tanto para o Napoleon Hill como para o Joseph Murphy. Então, quem quer uma confirmação não só do pastor da sua igreja, do padre da sua igreja, pega uma confirmação nesses caras, porque o que que acontece? Esses caras, eles não inventaram uma filosofia de riqueza, eles identificaram uma filosofia de riqueza. É diferente, eles não, observe, eles não criaram, eles identificaram. O que que o Napoleon Hill fez? Ele entrevistou os 500 homens mais ricos dos Estados Unidos da época a pedido do homem mais rico de 1901, que era o Andrew Carney, que foi o mentor dele. Então, entrevistando esses 500 americanos mais ricos, ele percebeu vários princípios e um dos maiores princípios que ele observou foi o da autossugestão, que é quando você conversa com você mesmo fazendo afirmações. só que quando você aprofunda mais na leitura de Napoleon Hill, você vai perceber o quê? Que as grandes conversas, as grandes respostas que ele diz que os maiores, as pessoas mais poderosas tiveram, que ele entrevistou, são respostas que ele atribui a uma coisa que ele chama de sexto sentido, que resumindo o livro para vocês, eu que já leu umas 200 vezes, nada mais é do que a santa presença do Senhor. Ele fala sobre o princípio do Mastermind para Napoleon Hill, duas ou mais pessoas reunidas num determinado, duas lentes, duas mentes aliançadas num determinado objetivo. Isso nada mais é do que o que Jesus Cristo ensinou, Tony. Exatamente. duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Você sabe que, Tony, eu sempre cheguei ao Napoleon Hill como um pregador disfarçado do evangelho, porque quando você vai lendo bastante, você vai percebendo, cara, que não tem como. Tony, eu estou cada vez mais ligado no espiritual, porque eu percebo o seguinte, observa, Tony, água, eu consigo enxergar e eu consigo ficar alguns dias sem beber água. Comida, eu consigo enxergar com esses olhos aqui e eu consigo ficar alguns dias sem comer. Agora, Tony, o ar que a gente respira, eu não consigo enxergar com esses olhos e eu não consigo ficar 10 minutos sem isso que eu não consigo, que eu nunca eu consegui ver, eu apenas consegui sentir. Daí, me vem uma reflexão. O que é mais importante? Aquilo que a gente está vendo com esses olhos aqui ou aquilo que a gente está vendo com os olhos da fé e apenas consegue, apenas, entre aspas, sentir? a frequência que, a frequência da prosperidade financeira, da prosperidade espiritual, da prosperidade em qualquer área da vida, ela está no sentir. É um sentimento. Eu entrei na sua live mais cedo, para quem não sabe, o Tony faz live todos os dias, 8 horas, rigorosamente. Ele é um cara do hábito, né? Quantos anos tem que falhar nenhum dia, Tony? Nós estamos há 3 anos. 3 anos sem falhar 3 anos todos os dias às 8 horas. E aí o que acontece? Cara, você entra na live do Tony e aí o que acontece? Em menos de um minuto, cara, não interessa se você é católico, se você é evangélico, não interessa se você é da árvore, do não sei o quê, você sente. Você sente uma presença diferente. Você entra numa vibração diferente. Você sente paz, você sente amor, você sente carinho. E isso não é só quando o Tony está na live. Porque eu converso muito com o Tony pessoalmente. Então, Tony, já que a gente entrou nessa seara mais aprofundada, me fala sobre o que é para você sentir a presença de Deus. Fala para essa galera, porque já deve ter acontecido com você comigo. Às vezes, já aconteceu na rua de pessoas que não me conhecem, chegar até mim e falar assim, cara, eu não te conheço. Oi, minha filha, manda um oi aqui para o tio Tony. Fala oi, Tony. linda. Tony. E o que acontece, Tony? As pessoas chegarem e me falam assim, cara, quem é você? Eu não sei quem é você, nunca te vi, mas, cara, eu senti algo diferente só de ficar perto de você. Então, fala um pouquinho sobre o que é sentir a presença de Deus para essa galera. Só explicar para o pessoal aqui, o Instagram está com bug, está mudando a voz, a voz está ficando grossa, estranha. Então, fiquem tranquilos aí, porque é o Instagram, gente, não tem nada a ver com o mundo espiritual, não. Oi, princesa. Para mim, está tranquilo. Está tranquilo. Oi, Tony. Linda. O que ele fala agora? Linda. Opa, é interessante, cara, que, você que está falando, eu não sei se as pessoas vão entender, né, porque, mas é muita gente que deve passar por isso aí. Eu já tive experiências muito poderosas com isso aí, né, de pessoa chegar no meio da rua, de pedir oração, ou eu chegar direto, a gente chega em um aeroporto, a pessoa vem até mim, que me conhece, na hora que eu bato o olho na pessoa, Deus já entrega uma palavra, uma direção para a pessoa, a pessoa começa a chorar ali e tal. Mas, cara, você já deve ter passado por isso também. Eu já tenho anos, 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 que a presença de Deus, para mim, é escassa. Para mim, individualmente, às vezes eu oro uma multidão de 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, elas sentem a presença de Deus e eu não sinto. E no início, quando isso começou, eu falava muito com Deus, Deus, eu estou contigo todo dia, eu abracei a missão que o Senhor tem para mim e eu queria sentir mais, eu queria ouvir a tua voz, eu queria me sentir abraçado, aquele consolo, aquele consolo. E Deus falou para mim, eu não quero que você viva por emoções e sentimentos, eu quero que você viva pela fé. E há já bastante, há muito tempo, há alguns anos, eu tenho vivido pela fé. Em alguns momentos pontuais, Deus me dá uma consolação, uma experiência de alegria, de presença, é algo muito raro para mim. Então, eu aprendi a viver pela fé, sem sentir nada, sem ter vontade alguma. A maioria das lives que eu faço, eu não tenho um pingo de vontade de levantar mais cedo e fazer uma oração com as pessoas, mas eu não vivo pela vontade, eu faço por uma decisão, por um chamado, por uma fé. Isso é o mais extraordinário, porque se fosse sentir vontade, se fosse fazer as coisas pela vontade, aí ele se divide as crianças dos homens, as crianças das mulheres, de verdade. Quando você faz o que tem que ser feito, e não aquilo que você está querendo fazer, aquilo que você gosta de fazer. Não, aquilo que eu gosto de fazer é aquilo que eu decidi fazer, aquilo que vai dar resultado para mim, as minhas decisões, todos os dias. Deus há anos me priva de sentir a presença. É claro que a presença nunca desapareceu, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas Deus me priva de sentir a presença, porque Ele me ensinou a andar pela fé. Então, como eu já ando pela fé, aconteça o que acontecer, eu vou continuar no caminho, porque eu não dependo mais de sentimentos, de emoções, de coisas, para ser obediente ao que Deus me pede. Cara, é profundo, viu? Eu não sei se a maioria aqui vai pegar o que o Tony falou, mas eu peguei na primeira frase que você falou. Eu me vi muitas vezes dentro do método HP ou de eventos que eu faço ou de lives que eu faço, onde eu vejo justamente isso acontecendo na vida de muita gente e você percebe um silêncio em você. É muito engraçado. Eu nunca tinha visto ninguém falar isso. É muito doido, mas quando você falou, definiu. É engraçado, só que você falou uma coisa fantástica. Isso é fé. Isso é fé. Existem momentos no Velho Testamento onde caía pão do céu, Deus mandava McDonald's, Deus mandava Burger King, Deus mandava madeiro com bacon para a galera e o pessoal, Tony, precisava de outra manifestação físico-espiritual cara, três dias depois. E só os líderes ali que independente de um novo nível de milagre, eles continuavam andando. Cara, isso não é exatamente isso, Tony. Então, eu já tive experiências suficientes para crescer. Você falou de ser maduro, né? Quem é maduro na fé tem que aprender a andar em obediência, mas não fica cara, cada dois, senhor, me revela, se eu vou para a direita, senhor, me revela, se eu vou para a esquerda, senhor, que não sei o que, pá, 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 pá. Cara, recentemente, Tony, eu realizei um sonho de criança, foi comprar uma Ferrari, 458 Itália, e eu vou te falar uma coisa, uma semana depois de você comprar uma Ferrari, cara, eu garanto que se você vacilar, você pode ficar triste. você pode pensar em coisas que você não tem, você pode pensar em coisas que você não possui, só que eu resolvi direcionar a minha cabeça para ser grato por aquilo que eu tenho. Aliás, você que está me assistindo aqui, para a gente criar uma energia diferente nessa live, manda essa live para umas 20 pessoas e comenta aqui embaixo pelo que você é grato. Toda vez que eu quero mudar a energia de um determinado ambiente, Tony, eu peço para que as pessoas manifestem pelo que elas são gratas. Cara, gratidão libera, gente, lembra de uma coisa, gratidão libera o próximo passo, gratidão libera o próximo nível. E eu queria ensinar para vocês hoje um outro nível de gratidão, que é quando, Tony, a pessoa agradece pelo que ela está pedindo. Isso é ter fé, é uma gratidão, eu vou chamar de gratifé, ver dessa agora, gratifé, que é quando você agradece pelo que você está pedindo. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o senhor já escutou as minhas orações e eu sei que se eu fizer o que eu tenho que fazer, basta esperar o tempo chegar. E aí, Tony, eu aproveito inclusive para te perguntar uma coisa, já que Deus levou para esse caminho aqui, essa live, né? Tony, fala uma grande experiência que você já teve aí com o senhor, que marcou sua vida, que pode edificar a fé dessa galera que está nos assistindo aqui. Nossa, que experiências tem demais, meu Deus, mas deixa eu pensar em alguma aqui, são muitas experiências de milagres, de coisas extraordinárias, sensacionais. Só conversão, como é que foi? Então, eu ia falar disso, eu ia falar disso mesmo. Então, confirmou. Você está vendo? A gente começa a falar de experiências espirituais, e o espiritual começa a se manifestar. É louco, né? A frequência do espírito, né? Uau! Cara, de todas as experiências que eu tive, para mim, a mais importante é a primeira. Eu tive outras muito mais poderosas, mas foi a primeira que me salvou. Então, eu estava num evento, num encontro, que nem tinha muita espiritualidade, eram mais palestras, sabe? E eu ficava no último banco, que eu não fui para ali para ter uma experiência com Deus. Eu fui ali para diversão, para assistir, para entretenimento. Só que aí, cara, começaram a cantar uma música. Por isso que eu amo música, eu sou cantor, eu gosto muito da força que tem a música. e trabalho com isso há tanto tempo e vou continuar trabalhando. No meio da música, a música era Deus cantando para a pessoa. Só que era uma mulher cantando, cara. Era uma menina cantando essa música e, de repente, quando chegou no refrão, a voz mudou, modulou para uma voz masculina. e aquilo penetrou para a minha alma, cara. Foi a minha primeira experiência real assim com Deus. Então, naquela hora, Deus cantou para mim. o refrão falava assim, ó. Sou Deus e tenho um coração Sinto tua falta Quando não te vejo junto a mim Sou Deus E tenho tanto para curar Eu te amo tanto Por que não vens a mim E modulou, cara. Era mulher cantando e eu ouvia a voz de um homem cantando para mim. E ali a primeira experiência que eu tive é que aquilo mudou a minha vida. Mudou assim e mudou de uma forma que eu não consigo explicar porque eu fui embora acabou aquele evento eu fui embora e eu via o mundo de forma diferente comecei a ver os detalhes estava chovendo eu comecei a ver os pingos da água tocando o vidro do carro comecei a enxergar coisas que eu não enxergava foi algo extraordinário para mim a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia eu deixei da noite para o dia assim como um milagre eu nunca mais usei drogas nunca mais fiquei bêbado não foi mais dependente foi uma experiência porque ninguém orou por mim ninguém estava orando em línguas ninguém estava colocando a mão em mim sabe foi a primeira experiência para mim foi a mais forte de todas cara que louco eu lembro de uma experiência Tony justamente na minha conversão ali no início que os irmãos estavam orando lá em casa por isso eu gosto tanto de culto no lar quero até te convidar para a minha casa nova para a gente fazer um louvorzão não precisa ter pressa mas se for essa semana ainda melhor ainda estou querendo fazer uma vigília por aqui vamos ver se os visitados de louvor me chama me chama que eu estou aí e eu lembro que a gente estava no ciclo de oração e aí eu estava comigo aqui Tony os irmãos falaram uma porrada de coisa e eu falei assim nossa não eu falei assim eu tinha 15 anos oxe não preciso de estudo para ir para o céu não falei desse jeito essa foi a frase oxe não preciso de estudo para ir para o céu não cara menos de um minuto depois eu lembro até hoje o irmão Walter lá em Taguatino ele falou assim tem uma pessoa entre nós aqui que ela pensou o seguinte agora parece que ele abriu o aspo ele falou assim ele pensou assim oxe não preciso de estudo para ir para o céu não cara ele repetiu as palavras ele repetiu as palavras que eu falei no pensamento um minuto antes foi loucura foi doideira meu Deus e e o que que é louco a gente que vai viver nessas experiências eu acredito que por isso Tony que você conseguiu entender é escassez da presença porque só sente escassez da presença quem já teve a presença ninguém sente falta de andar de Ferrari de andar de lanche de andar de avião se nunca andou a verdade é essa então eu também já me peguei várias vezes nessa escassez da presença justamente por já ter tido esses momentos de alta experiência que eu recomendo para todo mundo que é quando você ora em línguas que é quando você vê várias pessoas batizadas com o Espírito Santo quando você tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus e entregar uma mensagem para uma pessoa que vai ser transformada que vai ser curada eu vi Tony Robbins várias vezes ali através da PNL falando sobre a vida de uma determinada pessoa gerando transformação mas é uma coisa que desde 15 anos de idade eu consigo fazer olhando para a pessoa mesmo sem fazer pergunta pergunta para a pessoa por conta dessa sensibilidade do Espírito mas assim você que está me assistindo aqui eu daria um conselho para você marcadamente à noite início da manhã e com música e com música como o Tony Tony eu queria inclusive que você falasse que você cantasse um pedaço da música que você mais gosta você tem música com 45 milhões de visualizações 30 milhões 15 milhões 20 milhões mas eu penso Tony eu quero que você fale sobre isso que alguns níveis de acesso ao Senhor a gente só consegue através da música porque a música tem frequência o Hitler usava para o mal como estratégia de dominação ele colocava sempre os discursos em determinada frequência e ele mantinha a pessoa presa nisso só um minutinho meu amorzinho vem cá ele mantinha a pessoa nisso então eu sinceramente vejo que a música que é um instrumento de acesso ao Senhor tem coisa inclusive Tony que estudos mostram que você acessa através de música que em 3 semanas de meditação você não consegue o Wesley está lá em cima pode falar tem até um estudo Paulo tem um estudo que foi feito com música com crianças em fase terminal de câncer então teve dor teve dor que morfina não tirava das crianças mas uma música tocada tirava a dor das crianças que a morfina não tirava por causa da música então o que você está falando é extraordinário a música ela tem um poder comprovado cientificamente isso foi estudo de Harvard pode continuar Tony mas acrescentem hábito da oração estou anotando agora eu vou colocar um novo hábito de escutar eu tenho esse hábito mas não consciente eu vou colocar ele escutar música que te leva para uma frequência de cura para uma frequência de presença do Senhor pode continuar Tony eu ia até falar de fazer as duas coisas que é o que eu faço assim você perguntou como que eu faço a oração geralmente eu faço assim eu coloco uma música uma música e a gente sabe né Paulo a gente sabe quando a música é espiritual você sente eu gosto muito de pegar a música eu coloco a música e ela me ajuda a mergulhar na oração então eu vou falando com Deus através da música é aquilo que você ensina que eu já aprendi muito com você que é o empilhamento de hábito então são dois hábitos que te levam mais longe ainda né então uma das formas que eu faço pra orar é assim eu vou pra um ambiente fechado isolado eu ponho um fone de ouvido pra que nada me distraia um lugar fechado escuro às vezes eu gosto de escuro pra orar eu me ajoelho porque o meu físico também ora não é só a minha voz o meu físico ora o meu corpo ora a minha mente ora as minhas emoções oram a minha voz ora meu pensamento ora então eu mergulho às vezes a pessoa às vezes fala mas não tem muito tempo 30 minutos assim 30 minutos de atenção plena com Deus é extraordinário é extraordinário um foco total ali com a música tocando você orando mergulhando em Deus e aí uma coisa que não pode faltar é calar-se porque na oração eu falo com Deus mas no silêncio é que Deus fala comigo uau às vezes a pessoa ora fala, fala, fala mas não não deixa o momento pra Deus falar aquele calar-se pra ouvir a Deus descansar naquele silêncio onde Deus fala onde Deus direciona Deus inspira e é aquilo que você falou você falou uma coisa muito importante no início da live que eu lembrei agora às vezes a pessoa quer ouvir todos os direcionamentos de Deus ela quer ser direcionada a todo tempo ah, eu vou pra esquerda eu vou pra direita eu vou pra frente eu vou pra trás eu faço isso não faço isso eu não sou assim e eu não eu não eu desconheço pessoas que são assim que recebem todos os direcionamentos de Deus não Deus deixa a gente fazer tudo Ele permite a gente fazer tudo inclusive errar eu tô encaminhado há 20 anos e quantas vezes eu errei e Deus me ensinou até com os meus erros então Ele permite tudo e Ele vai mostrando pra gente Ele vai ensinando a gente através da paz a Bíblia fala que a paz seja o árbitro em nossos corações eu aprendi a tomar decisões através da paz tem coisa que Deus não fala pra mim Ele não direciona Ele cala Ele fica caladinho tem coisa é claro que não precisa nem de resposta é sobre princípios e princípios e conduta tem coisa que nem precisa perguntar pra Deus mas tem coisas que Deus deixa eu fazer errado porque até início Ele vai me ensinar e eu aprendi a tomar decisão pela paz então sim eu oro por tudo que eu vou fazer você está falando sobre hábito eu oro por tudo que eu vou fazer você comprou a casa agora tenho certeza que você orou por essa casa pelo carro que você comprou a gente também está nesse processo de comprar a casa e eu fico falando pra Deus Deus abre portas abre vias mas também festa caminhos que não são seus eu fico orando e ouvindo a Deus e sentindo paz eu fico procurando a paz que a paz seja o árbitro em nossos corações diz a Bíblia porque aquilo que não vem de Deus não traz paz você fica incomodado a gente que tem uma sensibilidade espiritual quando alguma coisa não é de Deus é do inimigo ou é por nossa destruição a gente fica incomodado você deve ter sentido isso várias vezes na sua vida isso é muito interessante quando você vai desenvolvendo essa sensibilidade espiritual você vai sentindo ambientes pessoas conversas propostas você que é um homem de negócio a gente recebe propostas o tempo todo o tempo todo então tem coisa que você sente bate o olho e você já sabe que não é de Deus mas isso que foi desenvolvido da noite para o dia não é um processo é uma caminhada de erros de acertos de direções de Deus de palavras de Deus você vai amadurecendo isso é interessante Tony eu estava vendo eu estava pensando esses dias agora sobre a igreja em Samaria e aí eu queria trazer uma reflexão para a galera às vezes a sua vitória você fala tanto da marca da vitória ela virá a partir de uma perseguição que você tem porque é uma coisa que fez a igreja expandir foi a perseguição de Saulo que hoje a maioria de vocês conhece como Paulo observe a igreja foi pressionada por Saulo e quando foi pressionada a igreja teve que se movimentar e nesse movimento desse movimento veio o crescimento Saulo foi uma pessoa ô Tony que fechou muitas portas para a igreja quando ele era o perseguidor e aí eu vi uma reflexão que eu quero trazer para vocês hoje eu sei que vários de vocês comemoram quando Deus abre uma porta mas eu tenho refletido Tony que a gente muitas vezes tem que comemorar tem que bradar talvez até mais alto quando Deus fecha uma porta entende? com certeza então você que está me assistindo aqui perceba às vezes a sua vitória aquilo que você tanto pediu a Deus vai vir através de uma perseguição a partir de uma porta que se fechou então isso que você muitas vezes aí nesse momento final de jantar achando que é o fim pode ser justamente o começo de um novo tempo o Saulo gente deixa eu te falar uma coisa muitas pessoas podem falar o seguinte poxa eu sou o pai da fé do Tony Alex eu sou o pai da fé do fulano eu sou o pai da fé de não sei o que papapá mas quem foi o pai na fé de Saulo? foi Cristo que apareceu pra ele e aliás Tony vamos pegar a sua história olha que louco pelo que você me falou aqui você não teve um pai na fé que não o próprio Cristo olha que louco é muito louco isso eu posso falar que eu tive um pai na fé muitos aqui tiveram um pai na fé você com certeza é o pai na fé de muitas pessoas aqui mas seu pai na fé foi uma conexão direta olha que louco então você que está me assistindo aqui eu quero que você entenda o seguinte Deus falou com Abraão de uma forma falou com Isaac de outra falou com Jacó de outra na verdade eu não sei se Deus queria muito papo com Jacó Jacó significa trapaceiro é sabe o o cara a gente entender que Deus é o Deus de Abraão como diria o T.D. Jakes é top porque poxa Abraão recebeu a promessa sai da sua terra da sua casa da terra da casa do seu pai pra patear que eu te mostrarei Deus ser o Deus de Isaac é top porque afinal de contas Isaac é o filho da promessa agora Deus ser o Deus de Jacó um trapaceiro sem vergonha Paulo você está falando de Jacó vai ler a Bíblia meu filho vai descobrir quem é Jacó de verdade só que Tony quando de fato quando a gente olha pra Jacó a gente entende que tem uma mensagem ali que mensagem que Deus é o Deus dos bonitinhos Deus é o Deus dos certinhos Deus é o Deus daquela pessoa que casou virgem Deus é o Deus daquela pessoa que nunca enganou ninguém Deus é o Deus daquela pessoa que nunca usou cocaína que nunca usou maconha Deus é o Deus daquela pessoa que sempre participou dos retiros da igreja aquele cara que já dava aula na escola dominicana com 12 anos Deus é mas eu quero que você lembre que Deus também é o Deus Jacó Deus é o Deus dos drogados Deus é o Deus das prostitutas afinal de contas olha como que Jesus conversou com aquela mulher Deus é o Deus daquelas pessoas que tiveram os negócios quebraram parabéns pra você que nunca quebrou mas Deus também é o Deus das pessoas que quebraram de pessoas como eu que teve um milhão de reais em dívidas água cortada luz cortada telefone cortado cara que dormiu no chão de apartamento de 20 metros quadrados cara que saúdia um milhão em dívidas para depois construir sete negócios multimilionários então você que tá me assistindo aqui eu quero que você entenda essa mensagem pra você querido é a história de Abraão foi uma de Isaac foi outra de Jacó foi outra de Josué foi outra de Isaías foi outra de Jeremias foi outra quando você lê Gênesis Levítico Número Duteronômio Josué Juiz Rúth Samuel Samuel Reis Reis Crônicas Crônicas Neemias Esté Jó Salmo Provérbios Eclesiástica Salomão Isaías Jeremias Lamentação Jeremias Ezequiel Daniel Zé Joel Amoz Amadio Jonas Bequias Mateus Marcos Lucas João Matos Apóstolo Romano Coríntios Coríntios Quando você vê as histórias elas são diferentes mas Deus é o mesmo então aqui tem gente com pai tem gente sem pai tem gente que teve a presença do pai que não teve tem gente que se converteu com fulano de tal outro teve uma voz direta mas o Deus é o mesmo desde que você entenda a sua história entenda o seu ponto de conexão e hoje sem dúvida alguma sem dúvida alguma é um momento de conexão maior para o qual o senhor está te chamando é ô Tânia é eu quero que você fale o seguinte é para essa galera aqui é como que você entende é a prosperidade na vida de um de um cristão ela pode acontecer não pode falo para essa galera aqui ah mas antes disso um trechinho de uma música faltou olha olha a música que eu mais gosto é difícil também vou cantar vou cantar uma que leva esperança para as pessoas onde eu canto vejo que é uma ingressão de esperança o refrão ele é poderoso para fazer Deus é poderoso para fazer infinitamente mais ele é poderoso para fazer Deus é poderoso para fazer infinitamente mais ele é poderoso maravilha olha Paulo eu tenho um posicionamento assim bem polêmico sobre a prosperidade e as vezes quando eu falo eu não gosto de falar muito em postagens eu falo mais na live porque na live dá tempo de explicar melhor o posicionamento embora eu não importo muito se alguém critica ou me ataca eu já passei dessa fase de sofrer com o Reiter mas eu acredito que todo cristão ele é obrigado a prosperar eu sempre falo sobre isso aí e as vezes muita gente vem com uma carga mental antiga antiquada 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 seria isso uma mentalidade retrógrada de que Deus abençoa a pobreza ou Deus quer pobreza e é complicado falar sobre mentalidade porque tem muitas mentalidades que são terríveis já tem gente que quando eu falei a frase de que todo cristão é obrigado a prosperar você já estranhou de cara já deu uma angonia angústia eu vou explicar eu acredito que todo cristão é obrigado a prosperar por quê? por quê? porque a prosperidade é algo muito natural eu me lembro sempre quando eu falo de finanças eu me lembro sempre do pé de manga que eu tinha na primeira casa que eu comprei no condomínio eu passava nesse pé de manga Paulo ali tinha mais ou menos umas 500 pessoas que moravam nesse condomínio eu passava no pé de manga e ele ficava cheio de manga cheio cheio aí caia manga e o povo ia apanhava manga o goiano faz aquele pedaço de pau gigante lá na ponta ele coloca um balde para pegar a manga e aí você via gente do condomínio inteiro que a manga era deliciosa você via gente do condomínio inteiro apanhando manga levando manga fazendo doce de manga levando manga para os parentes para os vizinhos e você passava lá e tinha manga no chão as pessoas não conseguiam consumir a quantidade de manga que dava aquele pé de manga eu lembro também de um pé de jabuticaba que tinha na casa da minha tia minha tia quando era criança ela ficava desesperada ela chamava ela chamava os parentes tudo para ir na casa dela porque dava jabuticaba naquele pé de jabuticaba e os parentes tudo apanhavam jabuticaba ficavam o dia inteiro a gente ficava 4, 5 horas chupando jabuticaba e o chão ficava cheio de jabuticaba que caía e perdia ela ficava agoniada eu lembro até hoje e aí eu fico pensando será que o pé de jabuticaba ou o pé de manga ele se preocupa mais em dar frutos ou ele se preocupa em ser uma árvore e a gente para para pensar analisa qual que é mais forte o galho que dá o fruto ou o tamanho das raízes muito maior é o tamanho das raízes então a árvore não se preocupa em dar frutos ela se preocupa em ser árvore o fruto é natural ao passo que quando uma árvore ela está doente olha que louco isso quando uma árvore está doente ela não dá frutos ou o fruto da árvore doente também fica doente ou ele não é madura não fica amadurecido ele cai antes do tempo ou fica pequenininho ou o sabor fica terrível então por isso que eu disse que nós somos obrigados a prosperar porque naturalmente nós deveríamos prosperar e aí eu falo por quê por que que eu tenho que prosperar eu trago eu sempre falo de três posicionamentos da prosperidade cristã por que que o cristão é obrigado a prosperar primeiro para dar o melhor para a sua família primeiro nosso primeiro chamado é a nossa família você não consegue dar uma educação básica para seus filhos seu filho fica doente você não consegue pagar um tratamento no hospital seus pais ficam doentes você não consegue honrar pai e mãe com um tratamento no hospital meu pai ficou doente eu tive que cuidar do meu pai no final da vida dele foi uma benção para mim foi uma cura eu podia honrar o meu pai com o melhor que a gente podia dar para ele você quer fazer uma viagem com a sua família você não pode fazer porque a pobreza a improdutividade a falta de dinheiro escraviza você você quer fazer uma viagem eu não posso porque eu não tenho dinheiro eu quero fazer quero ir para a terra santa eu não posso porque eu não tenho dinheiro falta de dinheiro escravizo então primeiro ponto o cristão ele prospera para dar o melhor para a sua família segundo ponto o cristão prospera para fazer a diferença na comunidade na sociedade quando a gente olha para a bíblia por exemplo a gente tinha José de Arimatea ele foi usado na sua influência política e no seu dinheiro Jesus morreu e não podia naquela época crucificados depois de mortos eles ficavam lá para os passarinhos virem os corvos comiam os corpos dos crucificados mas não se podia comer o corpo de Jesus porque esse mesmo corpo ia ressuscitar depois era profético desde o antigo testamento já tinha essa profecia e então Deus usa José de Arimatea que vai até o chefe do estado naquela época pede o corpo de Jesus e enterra numa lápide desde aquela época até hoje para você ter lápis só tem lápis quem tem dinheiro naquela época você tinha que ter um terreno para enterrar pessoas você tinha que ser dono de propriedades aquele homem foi usado no dinheiro dele e na influência política dele e então segundo ponto o cristão prospera para fazer a diferença na comunidade e aí o terceiro ponto o cristão prospera para prosperar as missões todo mundo vai igreja aqui você acha que essa igreja foi construída com o que? desceu um anjo com o tijolo na mão e construiu a igreja foi dinheiro e foi muito dinheiro você fazer uma igreja hoje hoje em dia uma igreja mediana vai de 10 a 20 milhões de reais quem paga o cristão que prospera então meu posicionamento é isso Paulo Tony eu gosto demais de refletir num versículo e eu tenho que dar glória a Deus porque a interpretação foi dele um dos versículos mais utilizados pelos cristãos da teologia da pobreza porque o pessoal fala da teologia você é da teologia da prosperidade você é da teologia da pobreza o que eu mais uso Mateus 6,33 buscai primeiro o reino de Deus legal só que o cara para aí Tony aí um dia eu estava refletindo de tanta galera falar isso pra mim e aí cara eu estou numa releitura da Bíblia buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas aí eu comecei a pensar eu falei tudo bem meu irmão da teologia da pobreza se você está me acusando de prosperar porque eu não estou buscando o reino de Deus por outro lado você me parece não ter alcançado não estar buscando o reino porque a palavra está dizendo que se você busca o reino olha isso Tony as demais coisas serão acrescentadas então se não foi acrescentada é porque você não buscou o reino entendeu então vai ser invertida então o que acontece Tony principalmente nos dias de hoje principalmente nos dias de hoje eu quero que vocês entendam uma coisa o simples fato de você estar na presença de você ter energia de você ter alegria de você ter Deus dentro de você entusiasmo é isso Deus dentro de você de você ter entusiasmo vai fazer com que outras pessoas queiram estar com você queiram estar com você resultado é porque Tony veja nesse sábado agora eu vou fazer um encontro uma coisa que eu chamo de sala secreta onde eu vou ensinar como a pessoa pode faturar de 10 a 50 mil reais por mês em 2024 através do próprio negócio quem gostaria de viver do próprio negócio aqui em 2024 e faturar pelo menos 10 mil reais de 10 a 50 mil por mês escreva assim ó eu só falo assim eu aí o que acontece Tony eu vou ensinar um plano um passo a passo em 3 horas só que o que acontece é a pessoa se liga a pessoa que colocar em prática o que eu vou ensinar lá na sala é se ela tem a presença do senhor se ela é uma pessoa que tem uma energia diferente porque cara não é energia frequência e vibração se ela tem uma energia diferente é óbvio que ela é muito mais magnética é óbvio que se ela é árvore a consequência é o fruto a partir das raízes dela então você que está me assistindo aqui você precisa entender isso você precisa entender o poder da presença de Deus na sua vida só que existe uma chave poderosa em Marcos capítulo 16 versículo 15 ide por todo mundo e pregar o evangelho quando Jesus fala pra você pregar o evangelho ele está falando de transferência de energia ele está falando de transferência de conhecimento ele está falando uma coisa muito poderosa o conhecimento que você tem dentro de você ele só tem validade quando ele é transferido por isso se fala tanto hoje em transbordo eu vou ensinar muitas pessoas pegar o conhecimento que tem e transformar em faturamento e isso eu aprendi com quem? com Cristo nem especificamente no faturamento mas na transferência de energia Jesus estava o tempo todo servindo então quando você fala em faturamento a partir de transformação na vida das outras pessoas você não só está faturando mas você está faturando cumprindo um propósito então você que está me assistindo aqui entendo uma coisa todos os dias aqui às 10 horas eu quero buscar trazer um convidado como o Tony para enriquecer como está enriquecendo aqui e aos sábados e nesse sábado eu vou só um minutinho meu amor só um minutinho tá e no sábado eu vou fazer um encontro onde eu vou ensinar um plano um passo a passo esse eu não vou fazer gratuito mas é quase gratuito só uma taxa de comparecimento nós de 997 que é o que eu cobraria nós vamos cobrar apenas 47 reais aliás você que está aqui se você edita a sala chega sua oferta para você se você comprar agora durante a live você paga apenas 47 reais ou da live ou até o final do dia mas assim todos os dias vai ter conhecimento gratuito aqui para quem quer passar um nível acima é como você não paga para ir para a faculdade é como uma taxinha de comparecimento para você que quer ir para um próximo nível saca porque Tony porque eu acredito justamente nisso nesse poder nesse poder de um conhecimento organizado para poder gerar transformação na vida das outras pessoas toda vez que eu sento com Tony gente eu aprendo mais eu aprendo mais sobre redes sociais eu aprendo sobre música eu aprendo sobre espiritualidade é porque eu quero o outro nível e você que quer um outro nível também você tem que buscar um nível maior de proximidade Pedro viveu determinado milagre porque Tony todo mundo que estava no barco podia ter naquele momento andado sobre as águas mas só Pedro se jogou só Pedro pediu a prova você que está me assistindo precisa entender isso eu acho que Vamos lá.